PROC GAMES Vamos ao que interessa, o porradeiro Que é mais interessante Esse jogo, ele é um jogo De luta do Playstation 2 E ele treina uns desenhos aí No estilo daquele desenho anime Baki, o campeão, muito da hora Soijiro Izumi vs Shizui Fujimaki O Soijiro Cara, é um lutador Que você, é, pra você Conseguir vencer o inimigo muito fácil Sim, muito fácil mesmo, porque ele tem uns agarrões muito potente É, assim Ele é, parece ser um velhinho ali Bombado, mas rapaz, é um velhinho bombado Bom de porrada Na verdade, ele meio que dá umas técnicas de judô Ó, oh delícia E tira life pra caramba Mano, e é nessa estratégia Que eu vou tentar aqui vencer os Cabra ruim aqui, vamos na pegada Garolden Breakdown, esse é o nome do jogo Ó lá ó Ó, de novo ó Mais uma cepada, você que nunca viu Esse jogo aqui no nosso canal Primeira vez que tá chegando aqui ó O jogo de judô se baseia em quebrar correntes ali embaixo Aquela barra ali ó A cor que elimina ali Se eu ficar tudo vermelho eu venço Se ficar tudo azul ele vence Cada vez que quebra uma corrente você abre um especial ali ó Eu quebrei 3 correntes dele O cara pode me dar um especial de level 3 Eu vou ganhar ele aqui só na técnica de judô mano Aí ó, topzera demais Só no judô Jogo massa galera, jogo massa Vamos pro próximo combate No mesmo lugar, são 3 lutas aqui na mesma Mesma estágia Como se os caras viessem desafiar ele aqui Jiohei Tsutsumi Esse cara é violento mano Ele bate com vontade ó Vem igual um demônio pra cima ó Calma tio Devagar com véi E tem hora que esse jogo dá um slow motion assim da hora mano ó Não é do... do... Não é bug nem nada não É do jogo mesmo Uau rapaz Que chute foi esse? Caraca Calma Meu life foi embora Mas calma galera, nem tudo está perdido Agora eu estou com um especial de level 3 Se eu acertar eu regaço ele Vem Tsutsumi Vem que você é meu especial Vem Aí ó Ó Ahhhh Tome lazarenta Ó como é que vira o combate Ó Que delícia É o véio sinistro mano Não pensa que você está batendo se você vai ganhar não Ó lá ó Dois golpes Mais um pouquinho e vai pra vala Ó lá ó Um tapinha na barriga ali já era Sentiu A pressão Do véio Apanhou mas venceu Vamo pro próximo Titsutomo Himekawa Esse bicho aí de batom aí Os caras são tudo gigantes mano Tudo bombado Vem Tito Vem que eu estou aqui na estratégia de Olha o sangue mano Estratégia de agarrão aqui Ô caramba Vem que eu vou te empurrar Vou te quebrar lazarento Voador ali Tô apanhando Tentando pegar o pé dele mas não tá dando certo não Vai no judô Esse golpe do judô aqui é o melhor Vem Tito vem vem Se é faixa branca ou faixa preta Me larga infeliz Ó Ó Mais um Ó Foram dois hein Duas pegadas hein Tem um especial leve 1 também galera São vários leves Agora ó De novo Ele fugiu Filho da mãe Agora vai Ó Arranhou na cara Tapa no queixo Tapa na cara A luta pode demorar de Uh Ele mandou especial Nossa Arrebentou a minha testa mano Ô menino chute no chão ainda Ah não mano Agora eu fico nervoso Agora eu fiquei nervoso Vem cá Mostra a minha experiência Ó Vem Tito vem A luta pode demorar 15 minutos 20 minutos Depende muito galera Porque vai dependendo do confronto mesmo Vai equilibrando ali ó Pode ser rápido como pode ser muito devagar Esse aqui é o legal desse jogo Fugir do chute Eu tô acertando esse chute alto Esse chute baixo da hora Ó Não tô conseguindo pegar ele não Vem cá Vem cá Vem cá Toma arranha na cara Não tô batendo muito porque meu boneco é meio ruim de porrada Ó Ó delícia Especialzinho Ó especialzinho Level 2 Ah Esticou o cara todo Levanta meu filho de uma égua Toma agora Você vai bailar Agora só mais uma jogada no chão lá Aí Mano velho Aí tem a questão da estamina também Conforme o cara vai cansando Você vai conseguindo aplicar os golpes de forma mais fácil O jogo é massa demais cara Merecia um remake aí Aí o maneiro que vai passando a história Ele troca de roupa Agora o Buxixitamba Tô com a minha roupa de lutador aqui parceiro Vem Buxixi Vem Eu vou lhe esbagaçado Aí ó Ó o filho de uma égua Ó o filho de uma égua Tirou minha corrente já ali ó Hum Não tô deixando agarrar não Dá um abraço velho aqui rapaz Ó rapaz Aí Aí Tem hora que empurra Só empurra Pega Ó lá Aí ó Ele vem que foge Quebrou duas correntes minhas já Pode quebrar Já certo especial Só que não já era Toma Ô rapaz Calma Ele é rápido Ó Ó Ô cara tá fugindo de tudo cara Ele tá com a estamina cheia ali ó Eu tô cansado ó Vai quebrar minha corrente de novo Vai quebrar minha outra corrente ó Vai quebra minha corrente de especial Tome Então agora meu especial Agora você precisa sair meu especial Ah moleque Já era Na hora que ele vai atacar mano Você faz Ele esbagacei Fio da raparinha Agora só um Mais um pouquinho Vou esperar se levantar Deu um fit no chão mas Já era ó Ó lá Eita pô Muito da hora esse Sojiru cara Agora tá de faixa preta ali de novo Agora nosso último boss É bem rapidinho a história dele Poucas lutas E o... O final dele aqui é contra o Shozan Matsuo Shozan bem violento também tá Homem violento Vamo lá Ó Uma pegada Vamo ver se eu consigo acertar Três pegadas eu acho que eu venço Tem uns tapinha também ó Já recuperou o life ali Desgramado Duas Levanta desgrama Vem cá vem cá Ó Ó Blá Mais uma 3 Mais uma eu acho que eu ganho não era certo cansei cansei pega 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 demônio rapaz violento ó ó não pegar não cara ver que desgraçado me enregaçou ó calma titio calma nossa senhora violência 3 agora tem que acertar o especial a nunca falha velho já era titio agora você precisa acertar só uma pegada só um para vencer levanta filho de uma égua ele é o combate cansa mesmo cansa aí já era ou mais uma mais uma levanta filho de uma égua vai cansa e cansa cansa vai aí já era e já era é isso aí galera essa foi a gameplay de hoje com sujiro e zumi um personagem que estilo judô e muito violento quando você zera eu acredito que se abre novos personagens é como apareceu aí ó do de muay thai é no próximo episódio eu trago mais lutador aqui desse jogo fenomenal tamo junto é nóis é crocs games fui e aí e aí e aí e aí e aí